O senhor tem coragem de abrir um impeachment contra os ministros do STF se o senhor for eleito senador mais uma vez por Goiás? Com toda certeza. Eu não seria o convidado para ser o pré-candidato a Senado do nosso presidente, que me deu a honra de tantos que poderiam ser o pré-candidato dele em Goiás, ele me escolher. Com toda certeza. Nós vamos estar lá para trabalhar para a nossa população e todos aqueles interesses que faz dar governabilidade para o nosso presidente. Vocês podem ter certeza disso. Eu quero ouvir uma palavra. O senhor abre impeachment contra os ministros, alguns, do STF? Com toda certeza. Nós estamos lá. Inclusive, por isso que o presidente precisa eleger senadores no Brasil inteiro. E esse é meu compromisso. Vocês podem ter certeza. Se eu chegar lá, se Deus quiser e Deus quer, nós vamos sim, aqueles que estiver andando contra a Constituição, fazendo tudo aquilo que é contra o nosso país, nós vamos estar sim a favor do presidente e abrindo impeachment sim.